Música Magnífico apartamento T3 com 140 metros quadrados de área bruta privativa, situado num primeiro andar de um edifício de 2008 e numa das zonas mais privilegiadas de Lisboa. Situado perto do rio e do vasto espaços verdes, este apartamento está perto de todo o comércio, serviços e facilidades locais, assim como próximo dos principais eixos da circulação rodoviária como A1, A8 e C2, segunda circular e outros transportes públicos. Música Com áreas generosas, sendo um dos quartos em suíte, este espaço fornece todo o conforto necessário para o seu dia-a-dia em família. O imóvel encontra-se em excelente estado de conservação e dispõe de luminosidade, duas varandas, cozinha equipada, ar-condicionado, armários embutidos, castelharia em janelas com vidro duplo, pavimentos em suário flutuante e pedra mosaico. Música Dispõe ainda de um lugar de estacionamento e arrecadação com 5 metros quadrados. A sua proximidade ao aeroporto, Parque das Nações, Ponte Vasco da Gama e o Rio Tejo, acrescenta ainda mais valor à sua privilegiada localização residencial, numa zona tranquila e segura e torna-lhe um investimento sólido para o futuro. Não perca esta excelente oportunidade! Música Música Música